Na primeira vez será a cidade, das cinco mil almas eternidades. Agora é já sim, da onda que seguiu o mar, e das estrelas que esquecemos de contar. Vem nos deixar subir, enquanto a noite vem nos morrer. Vem nos deixar subir. Vem nos deixar subir. Vem nos deixar subir. Na primeira vez será a cidade, das cinco mil almas eternidades. Agora é já sim, da onda que seguiu o mar, e das estrelas que esquecemos de contar. Vem nos deixar subir, enquanto a noite vem nos morrer. Sozinho, 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 sozinho. Sozinho, sozinho, vou te contar.